MÚSICA 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 Mas tem que se conversar, tem que ser pra já Eu quero te decorar, o tempo e vou tomar Toda era o gol, que era triste e era o amor Vou pensar, não consigo me arrumar Sou desfile, sou fome, eu tenho saudade Eu sou de um desfile, eu vou pra mim ser mais Eu vou lá, então vai ser grande Leva, meu raio, meu raio Leva, meu raio, me diverti Eu vou te decorar, o tempo e vou tomar Eu quero te decorar, o tempo e vou tomar Eu quero te decorar, o tempo e vou tomar Ainda não sei, eu vou É a barra, eu não consigo me arrumar Ainda não sei, eu vou te decorar Ainda não sei, eu vou te decorar Nossa, vai me ver Ainda não sei, eu vou te decorar Ainda não sei, eu vou te decorar Música 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 Música